Então vamos lá Pra o desenho aqui da borboleta Que será nosso próximo estudo Um estudo em efeito 3D É o nosso primeiro trabalho nesse estilo Eu tô com a imagem no celular O meu outro telefone deu problema Então eu tô com a imagem unicamente no celular Então eu precisei fazer aqui um esboço primeiro Porque é o que eu tô usando pra gravar, certo? Mas eu vou fazer uma demonstração rápida Pra vocês de como vocês adquirirem Esse primeiro sistema aqui Que no caso vocês vão fazer direto do Do celular de vocês Então já vai facilitar mais aí, certo? Então é o seguinte Primeiro a gente tem que centralizar ela na folha Isso é importante Caso contrário a gente não vai conseguir passar esse efeito Deixe uma distância considerável Entre a margem da folha aqui e ela Onde você vai iniciar, certo? E a ponta da asa dela Tem que quase que topar lá em cima Porque esse efeito aqui Na verdade é uma pegadinha É um jogo de ilusão de ótica Que é o que eles chamam Pra gente conseguir esse efeito Com certeza vocês já observaram aí Na própria imagem que eu enviei pra vocês Mas dá a entender De que ela tá saindo da folha Certo? Voando assim Então O que que faz parecer Um efeito 3D? Primeiro de tudo A sombra embaixo dela Se vocês observarem aí Essa sombra faz toda a diferença Eu vou deixar a imagem aqui do lado Que aí vai facilitar pra vocês Na hora de vocês estarem desenhando Só que pra mim Eu não vou ter essa imagem aqui Vou colocar na edição pra vocês Pra facilitar De vocês estarem fazendo Olhando pra imagem Mas no meu caso aqui Eu tô fazendo mesmo Só com a base Que eu já fiz Que é o esboço Tá? Então eu não vou ter Essa referência aqui Mas Como vocês já estão Bastante desenvolvidos Com certeza vocês vão conseguir Fazer legal Certo? As informações Bases Vocês vão precisar Deixar aqui Uma distância considerável E ir até lá em cima Essa outra asa Ela vai ter que ser Um pouco menor Do que essa Certo? Caso contrário A gente não vai conseguir Esse efeito Aqui Aquela questão Do enquadramento Conta muito Perspectiva Já trabalhamos De uma maneira Ao contrário Tipo Essa imagem Em 3D Você só vai ter A visualização melhor Através de uma câmera Então a câmera Você vai posicionar Ela aqui na frente Então essa asa Vai ficar mais próxima Da câmera Ou seja Ela vai parecer Maior automaticamente Já essa Como tá mais afastada Ela vai parecer menor Mas Se você fizer As duas Nas mesmas proporções Essa vai parecer Muito maior Do que essa Certo? E assim funciona A questão da Da ilusão de ótica Da que eu tô falando Então essa Por ser mais longe Ela ainda vai ter Que parecer um pouco Menor do que essa daqui Ou melhor Um pouco maior Certo? Caso contrário A gente começa A ter um pouco De distorção Na imagem Quando vocês forem Usar Aquele princípio lá Então Com esse sistema Montado O desenho da borboleta Depois Eu vou passar Pra vocês O que a gente vai fazer Pra conseguir Esse mesmo efeito Aí Tá? Então Uma das formas Mais simples De você fazer Ela É Divide logo A folha Aqui Mais ou menos No meio Acima do meio Um pouquinho Eu tenho uma folha Aqui Vou fazer uma linha Aqui de marcação Só pra me saber Onde é Que eu vou fazer Ela Esse desenho Aí Pra que fique Proporcional Então De um lado De um lado Ao outro Da folha Bem fraquinho Tá? Bem clarinho Que é pra facilitar Nossa compreensão Agora Deixa eu colocar Ela pra ali Que eu vou fazer Usando Exatamente Ela como referência É a única referência Que eu estou Tendo No momento Então Esse corpo Dela Vai ter que ficar Aqui Em cima Dessa linha Que vocês vão Colocar Um pouquinho Certo? Desce Até mais ou menos Essa altura Essa parte Superior Aqui dela Se a gente Observar Na referência É maior Da parte De cima E o corpinho Dela É Mais fino Sempre usando O sistema Do esboço Não esqueçam Isso é fundamental Caso contrário A gente não vai conseguir Aqui Um efeito Legal Porque Se você Marcar Sua folha Automaticamente Já vai perder Esse realismo Dela Então O ideal É que você Faça O mais fraquinho Possível Até você Conseguir Encontrar Essa forma Dela Certo? E aí sim Depois que você Encontrar a forma Você já pode Vim definindo Porque se A folha Ficar marcada Mostrando Onde você Errou Onde você Apagou Aí vai Já perder Esse realismo Dela Vai ficar Algo muito Artificial Então O ideal É Que você Faça Esse esboço Bem fraquinho Mesmo E depois Faça Igual Eu vou fazer Já direto Com o lápis Não mais Precisa Contornar Claro Que fica A critério De vocês Se quiser Contornar De caneta Porque toda Essa borda Dela é escura Certo? Então Não vai Dar tanta Divergência Assim Mas eu Já vou Fazer Direto Com o lápis De cor Para facilitar Ok? Então Essa Primeira Asa Dela 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 De cima Vai Começar Daqui É importante Logo A gente Fazer A separação Que é Para que fique Proporcional Então Ela vai Começar Daqui De cima Também Vai Seguir Nessa Direção Para cima E vai Inclinar Levemente Ali Ela tem Que parecer Bem grande Que é Para dar Um efeito Um visual Melhor Aqui Direcionamento É muito Importante Tá pessoal E Eu vou Usar Essa linha Que eu fiz Como base Ou seja Ela vai Ter Que ficar Acima Dessa Linha Um pouquinho Que é Para dar Aquele Efeito Lá De que Ela Está Projetada Para o Alto Certo Então Vou Trazer Para cá E Vou Conectar Ali Em cima Já No limite Da folha Mesmo A outra Eu vou Fazer Da mesma Forma Do mesmo Ponto Só Que vai Ser Para o Lado Agora Para o Outro Lado Diagonal Coloca Aqui Desce Tem uma leve curvinha Bem aqui E vai descer Também Aí conecta Com aquela parte Lá Que a gente Fez Agora Ok Então Eu tenho As duas Bases Já Dela Parte Debaixo Eu vou Começar Daqui Também Dessa Altura Curva Um pouco Ela é Mais redonda Do que Essa outra De cima E Tem que Sobrar Um pedacinho Da parte De trás Dela Aqui Do rabinho Claro Claro Que Esse É Só O Primeiro Esbuço Tá Pessoal A gente Ainda Vai Ter Que Idealizar Algumas Coisas Vai Ter Que Realçar Outras Partes Vai Ter Que Colocar Uma Definição Maior Mas Por Enquanto É Só Explicando Para Vocês Sobre O Sistema De Montagem Então São Partes Aqui Que Não Tá Nítida Nessa Imagem Mas Que Precisa Ser Colocado Aqui Dessa Forma Que É Para Facilitar A Nossa Compreensão Sobre A Forma De Montar Ela Para Que Fique Proporcional Dentro Dos Parâmetros Então Essa Parte Aqui Embaixo Ela Não Vai Começar Exatamente Daqui Porque Essa Asa De Baixo Ela Na Verdade É Ligada Só Por Um Pequeno Ponto Aqui Uma Pequena Área E Desse Outro Lado Não Está Evidente Porque O Corpo Dela Está Na Frente Mas Desse Lado Aqui Já Permite Melhor A Compreensão De Como É Essa Parte Aqui Certo Então Eles Dois Vão Ter Que Ficar Bem Alinhados Claro Que Uma Linha Na Diagonal Essas Duas Essas Asas Aqui Também Vão Ficar Bem Alinhadas Mas Observe A Forma Que Ela Vai Dar Já Já Eu Vou Fechar As Medidas Para Vocês Verem Só Concluir Essa Parte Aqui O Desenho É Isso Pessoal Na Formação Se A Gente Pegar As Medidas Corretas Pode Ter Certeza Que Você Vai Ter Um Trabalho Legal Correspondente Agora Se Você Errar Logo Nas Medidas Você Vai Ter Problemas Você Vai Ter Dificuldade Então Aqui Também A Gente Observando Ela Já Já Está Bem Fechada Certo Vou Laranja Para Vocês Verem Sobre As Medidas Fechada Aqui Reto Aqui Também Essas Duas Asas Reto Aqui Também As Duas Claro Que Direcionamento Não Tem Nenhuma Linha Que Está Na Vertical Certo E Nem Na Horizontal Elas Estão Na Diagonal Todas Elas Então Aqui Você Acaba Formando Quase Que Um Quadrado Certo Então Essa É A Forma Dela Que Você Vai Ter Que Encaixar Dentro Esse Quadrado Essa Forma Não É Nenhum Quadrado Específico Essa Forma Dividida No Meio Você Vai Ver A Inclinação Do Corpinho Dela Não É Ela Bem Retta Tem Que Ser Um Pouco Projetada Para Frente Tá Então Essa Forma Aqui É Só Mesmo Como Forma De Orientar Vocês Se Eu Dividir Esse Essa Parte Aqui No Meio Dessa Dessa Forma Que Eu Fiz Eu Já Vou Ter Quase Que É O Direcionamento Das Asas Dela Certo Então Olha Só Quatro Partes O Corpo Dela Quase Projetado Projetado No Meio Mas Ele Está Levemente Inclinado Para Frente Porque Como Ela Está Voando Não Poderia Ser Reta Assim Para Cima Ela Vai Estar Nessa Direção Voando Para Diagonal Certo Então A direção É Essa Ok Então Esse É O Princípio Que Vocês Vão Ter Que Fazer Essas Manchinhas De Dentro Fica Bem Fácil Para Vocês Se Começarem Com Essas Maiores Por Exemplo Aqui Nessa Lateral Temos Duas Grandes Vocês Só Vão Observar A Forma Dela Com Cuidado Eu Estou Fazendo Aqui Mais Rápido Para O Vídeo Não Ficar Muito Grande Muito Cansativo Para Vocês Mas Vocês Vão Poder Fazer No Tempo De Vocês Então Podem Fazer Com Calma Seguindo Exatamente Essa Referência Para Que Fique Bem Proporcional Bem De Acordo Com Que Tem Que Ser Façam Essa Outra Parte Aqui Então Mediante Feito Essas Duas Bases Agora Fica Mais Fácil De Vocês Acrescentarem Essas Outras Aqui Claro Que Não Vai Poder Fazer Essa Linha Tão Definida Porque A Gente Vai Precisar Fazer Um Jogo De Sombra E Luz Aqui Essa Outra Parte É Preta Então Essas Manchinhas Brancas Que Vocês Estão Vendo Aí Na Imagem A Gente Já Não Precisa Fazer Elas Agora Já Pode Definir Ela Direto Na Pintura Tá Só Como É Uma Área Toda Preta A Gente Vai Fazer Desviando Delas Uma Que Maior A Outra Menor Aqui Também Até Perto Da Fazendo Primeiro É A Identificação Das Partes Que Serão Laranjas E Amarelo E Vermelho Para Ser Dessas Três Combinação De Cores Talvez Até De Um Pouco De Marrom Também Mas Isso A Gente A Vai Fazer A A Valiação Já De Quais As Cores A Gente Vai Precisar E Quais Os Efeitos Que A Gente Vai Precisar Colocar Também Essa De Baixo É Assim Você Vai Fazer Essa Maior Bem No Meio Veja A Forma Dela Direitinha Na Referência E As Outras Vão Ter Que Ser Proporcionais A Ela Ou Seja Todas De Acordo Com A Direção Dessa Primeira Que Você Fez Deixando Ali Um Pequeno Espaço Para Serve Para A Gente Como Base De Onde A Gente Vai Usar O Preto Certo Isso Aqui É Bem Facinho Para Vocês Que Estão Com Referência Na Mão Vai Ajudar Demais Vou Estar Também Fazendo Acompanhamento De Vocês Além Do Vídeo Da Vídeo Aula Qualquer Dúvida Fora Da Explicação Que Que Eu Estou Fazendo Que Vocês Não Estiverem Entendendo Pode Perguntar Eu Já Faço Outra Demonstração E Assim A Gente Vai Formando Como É Uma Parte Repetitiva Vocês Aplicarem Corretamente Essa Forma Desse Lado Vocês Vão Conseguir Fazer No Outro Lado Também Então Para Não Esticar Muito O Tempo Do Vídeo Vamos Dar Continuidade Logo A Essa Outra Parte Aqui Que Já Vai Ser O Desenho Real Mesmo Então Vamos Lá O Que Que Eu Vou Fazer Direto Com Quero O Que Eu Desejo Então Já Posso Começar A Definir Aqui Eu Vou Acelerar Um Pouco O Processo Porque Como É Só Realçar A Linear Para Não Ficar Muito Esticado O Vídeo Eu Vou Acelerar Essa Parte Aqui Ok Então Aqui Temos A Base Inicial Que O Que A Gente Precisa Para A Gente Estar Fazendo Esse Desenho De Maneira Proporcional Ok Então Agora Vamos Para A Pintura Quais As Cores Que A Gente Vai Precisar Vamos Precisar Do Preto Do Laranja Do Vermelho Do Amarelo Certo Já Já Que Eu Vou Verificar Se A Gente Precisa Do Marrom